A Mônica Novaes vem com a gente aqui agora a tela do Balanço Geral. Pessoal, antes do intervalo a gente tinha dito que o motorista me dá imagens do acidente. Eu fui lá no São Marcos para contar essa história. A gente estava cobrando uma investigação. Essa menina, jovem, a moça tem 21 anos, pessoal, trabalhava como passadeira. Ela vindo de moto, na dela, velocidade normal, tranquilinha, ia comprar uma carne, inclusive, para levar para um churrasquinho, que eles iam no sábado à noite. Quando esse cara, olha lá, aparentemente embriagado, porque ninguém dirige daquela forma, na contramão, em alta velocidade, sem respeitar a pare, na loucura. Vai saber se estava só embriagado, né? Daquele jeito, sem estar aditivado, sem estar com os aditivos. E aí, esse motorista que atropelou essa moça, o braço dela ficou preso no carro, ele foi jogar o braço dela como se fosse lixo, cinco quilômetros de distância. Se ele não tivesse feito isso, se esse safado não tivesse feito isso, talvez o braço dela poderia ter sido reimplantado. Ele se apresentou à polícia. Eu vou com a Mônica Novaes agora, que tem todos os detalhes. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Branquinho. Uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando no Balanço Geral. Eu, nesse momento, estou na casa da família da Ellen. Estou aqui ao lado dela e da tia dela. Elas também vão repercutir com a gente, né? A questão dessa apresentação do motorista, porque até então não identificado, até então elas não tinham a menor ideia de quem havia feito tudo isso, dos motivos e é o que a Polícia Civil agora está investigando e daqui a pouquinho a gente vem até com o posicionamento da delegada que está à frente desse caso, Branquinho. Eu começo agora conversando com a Ellen, essa jovem de 21 anos, tem uma semana que saiu do hospital e com a vida completamente transformada, completamente modificada e infelizmente em função, então, desse acidente. Ellen, como tem sido para você esses dias? Tem sido muito difícil, porque eu sinto muita dor à noite, quando eu vou dormir. Estou tentando me adaptar agora só com um braço só, né? Tentando comer só, tentando escavar os dentes. Tomar banho ainda não consigo sozinha, mas eu estou tentando, aos poucos. É claro que você hoje, né, está... É um milagre estar aqui viva. Tem que agradecer a isso, mas você também fica muito indignada de pensar que se a atitude desse homem tivesse sido diferente, você poderia ter tentado reimplantar o seu braço. Sim, ele poderia ter voltado, poderia ter, né, devolvido, eu não sei, que meu braço... Pelo menos eu ia ter o braço, e hoje eu não tenho o braço, não tenho nada como fazer e voltar, né? E a revolta mais é que ele está solto, vai responder liberdade e eu vou continuar a minha vida do jeito que está. E ele vai continuar dele livre. O que vocês ficaram sabendo aí, até então, desse depoimento dele? Que ele teria dito que voltou lá sem o carro, vocês acreditam que ele esteve lá mesmo? Não, eu não acredito que teve arrependimento, eu não acredito que teve nada do que ele está falando. Que se ele realmente viu o braço, e por que ele não voltou e devolveu? Se ele teve algum arrependimento. Ele não pediu para alguém deixar em algum hospital? Exatamente. Eu não estou acreditando muito nesse depoimento dele, não. Você chegou a ter contato com ele ainda? Não, não sei quem é, não sei nem o nome dele ainda. O que você diria para ele? Ah, não sei, na mente não tem não, mas eu só espero que Deus tenha piedade dele também, que ele pague. A gente está aqui também ao lado da tia, da Verônica, tia da Ellen. Verônica, vocês que estão acompanhando de perto essa recuperação, a primeira semana dela lutando pela vida no hospital, qual é o sentimento da família? É de revolta. É muita revolta, a gente está muito indignado com isso, pelo que ele fez com ela, você entendeu? E a gente não vem passando bem, todo mundo está muito abalado, ela não dorme à noite, chora demais, entendeu? A gente tem que reservar, uma irmã fica, outra irmã fica, porque a gente tem que dormir, sabendo que ela não está dormindo, está tomando remédio para dormir, todos nós estamos tomando remédio para dormir. E agora que a gente soube dessa notícia, ontem eu estava sabendo disso, eu estava trabalhando, eu não consegui nem trabalhar, porque eu fiquei revoltada, porque como que o cara faz um crime desse, que isso aqui é um crime, porque um cara que arranca o braço de uma pessoa, está ciente que tem um braço ali e não entrega, é muito revoltante. Aí agora é fácil, você botar um advogado, você falar o que você quer e não saber o que ela está passando. Foi só não entregar o braço, foi descartar de uma maneira... Descartar, como ele mesmo falou, que chegou a estar no momento ali, você viu a vítima no chão, você viu que ela estava sem braço, já que você conta essa história que foi para casa, chamou um amigo seu e levou o braço, porque você não levou, entregou na nossa mão, ninguém ia fazer nada. É como ele falou, que ele ficou zonzo. Que zonzo que você ficou? Ele ficou tão zonzo que ele sabia o que ele fazia, ele pegou o braço dela e jogou lá no Buenavista. Isso é uma revolta, a população está revoltada, a gente está revoltada, você entendeu? Agora falar que, ah, eu quero ajuda, a sua ajuda foi no dia de você arrancar o braço da minha sobrinha e entregar. Ninguém ia fazer nada com você, não era para ter medo de nada, o medo foi agora, de você, porque o cara sabia que se ele saísse do fragante não ia dar nada, ele entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Isso é indignação, porque a gente está todo mundo indignado com isso. A gente sabe que a polícia continua investigando, esse foi um passo muito importante, ele ter sido identificado, ter sido ouvido, o que vocês esperam? Eu espero justiça, eu espero que a polícia, que a investigação corra atrás disso tudo, porque não pode ficar impune, isso não vai ser mais um acidente que vai chegar e vai falar assim, ó, esse ficou encostado, esse caso aqui ficou encostado, ele não vai ficar encostado, porque ela tem uma família que é em oração, a gente entra em oração, entendeu? Posso ser que a justiça do homem seja a falha, mas a de Deus não é, não é, eu creio que a gente vai correr atrás, ele vai pagar por isso, porque hoje ele está com os dois braços, a minha sobrinha está com um braço só, só a gente, só Deus e a gente sabe o que é que nós estamos passando dentro de casa, só a gente sabe. Vamos falar de novo com a Ellen, né, Ellen? Ele está dando a versão dele, é um direito que tem, você já foi ouvida, a polícia ainda vai te chamar para depor? Não, ainda não. Você ainda estava se recuperando, né? É, por enquanto eu só estou em casa, ainda não me chamou para depor, não. E o que você espera agora desses próximos passos? Eu espero que a justiça seja feita, né? Não tem muito mais, não tem muito o que fazer, o que esperar, agora é com a justiça. A gente sabe que a gente acompanha muitos casos, né, de acidentes envolvendo, às vezes, morte, situações como a sua, e que a punição acaba sendo muito branda, sobretudo, no ponto de vista da família das vítimas. É verdade. Agora é... Agora é a justiça de Deus, né? Porque, infelizmente, do Brasil não... Nós não temos como contar com a justiça do Brasil, que ele vai em liberdade, né? O bom seria no preso, né? Porque quem... Como ele arrancou o meu braço, ele pode arrancar... Pode tirar até a vida de outra pessoa. O Branquinho quer fazer uma pergunta pra você, Ellen? Mônica, é claro, né? Dos males, o menor, digamos assim. Ainda bem que ela está viva, né? Se Deus quiser, vai dar a volta por cima, eu tenho certeza disso. Pode contar com a gente no que for preciso. E eu quero saber o que ela fazia antes desse acidente, como é que ela trabalhava, como é que era a rotina dela, né? Porque foi uma reviravolta na vida dela. E eu quero que... Saber o que ela sente por ele não ter feito ali, deixado o braço e fugido daquela forma. Ele podia ter feito diferente. Exatamente. Ellen, o que as pessoas querem saber, a pergunta do Branquinho é como é que era a sua vida, a sua rotina antes, né? Há pouco tempo você tinha adquirido a sua moto, trabalhava, com o que você trabalhava, como é que era o seu dia a dia? Eu trabalhava com roupa, acabamento, eu costurava, pregava botão, ribite, eu trabalhava mais na área das roupas, sabe? E a moto? A moto, eu ia de moto com ela para o trabalho e à noite também eu fazia um extra, final de semana também. A moto tinha sido uma conquista nessa sua rotina de trabalho, para você não ter que ficar pegando ônibus, poder se deslocar mais rapidamente? Isso, tinha, tinha mesmo e tinha só quatro meses só que eu tinha a moto. Estava feliz com ela? Fica emocionada, né, Helen? É, não é fácil, né, gente? A gente sabe que você é uma menina guerreira, forte, você vai superar tudo isso, essa é a nossa torcida, né? E o que você mais tem vontade de voltar a fazer? Ah, eu tenho, na verdade, vontade de viver só. Ultimamente é só viver e conquistar minhas coisas, né? Porque a vida não parou, não. Eu só perdi um braço, mas a vida ainda continua. Mas vai dar certo, sim. Um momento muito difícil, muito delicado. É, porque na verdade era um sonho eu ter uma moto, né? E depois de quatro meses, meu sonho, meu sonho foi para o Água Baixa em minutos. O que te dói mais disso tudo? A gente sabe que as pessoas estão sujeitas a acidentes, né? Mas a conduta dele ali no momento em que ele percebeu que o seu braço estava lá e ele não ter deixado num posto de saúde, numa delegacia, seja lá onde fosse, para falar, olha, isso aqui foi de um acidente e tentado facilitar a você ter acesso a esse braço. Foi revoltante, porque dava para ele ter feito alguma coisa. Se ele deu conta, porque ele pelo menos não voltou, deixou lá e saiu de novo, porque ele viu que não tinha polícia ainda. Poderia, mas... Vocês disseram que até as equipes que foram lá para te socorrer chegaram preparadas para isso? Sim, já chegaram até com o gelo, né? Porque quando ligaram, falaram que já tinha perdido o braço, então eles acharam que ia ter pelo menos o braço no local do acidente. Foram preparados e infelizmente não estava o braço, mas procurou e não estava. Fui achar outro dia. Já em condições que não eram adequadas? Podia, porque até, acho que, seis horas de relógio eu podia. Se até seis horas de relógio ele pensasse bem em devolver meu braço, pelo menos eu teria meu braço. A gente tem aí, Branquinho, um relato da delegada que está à frente desse caso e primeiro a gente vai ouvir o que ela diz dessa suposta apresentação. Ele teria se apresentado à polícia, mas na verdade a polícia parece que já estava bem pertinho de chegar até ele e ele acabou se apresentando. Vamos ver o que ela explica sobre isso. No retorno da sua residência ele estava conduzindo o veículo, foi fazer a conversão para entrar numa rua próxima da sua residência, no momento que ouviu um barulho e assustou demais, tendo imediatamente se dirigido à sua casa, guardado o veículo e posteriormente voltado a pé onde permaneceu o tempo todo no local aguardando a vítima ser socorrida e encaminhada ao hospital pelo resgate. Ele não prestou socorro, mas esteve no local posteriormente. Afirma que não viu a motociclista e que apenas tomou conhecimento que se tratava de uma moto após retornar ao local do fato. Afirma que posteriormente ao retornar em casa foi verificar o veículo e ao olhar o veículo encontrou o braço da vítima desesperou, pegou um outro carro e jogou o braço fora em um local que segundo ele estava tão transtornado que hoje ele não conseguiria dizer exatamente aonde foi que ele jogou para fora. Aí passou alguns dias segundo ele procurou advogados e que ele estava muito arrependido muito atordoado e que resolveu por fim se apresentar na delegacia. A gente tem aí então essa declaração feita pela delegada a polícia tem como saber se o que ele diz é mesmo verdade se estiver mentindo pior ainda mais a situação dele e o que a gente espera é no mínimo isso essa investigação muito bem feita muito bem embasada para que tenha uma punição à altura e agora a gente vê também o que a delegada arremata sobre o andamento da investigação. Nós tomamos conhecimento que esse veículo estava em uma rua e a polícia já vinha trabalhando com a possibilidade da identificação desse autor. Então a gente não quer dizer aqui que ele se apresentou posteriormente apenas por causa desse fecho que a polícia fez nessa localidade próxima a casa desse autor mas essa denúncia não contribuiu demais com as investigações e que agora seguirão né nós vamos fazer perícia no veículo vamos ouvir a vítima que já saiu do hospital vamos ouvir outras testemunhas e finalizar com a conclusão do indiciamento. É a família confia então nesse trabalho da polícia a família espera a conclusão então desse inquérito e esse acidente né que tem nem 15 dias e que de acidente Branquinho a gente pode dizer que tem pouco que tem crime de trânsito aí no mínimo volto com você justamente tem crime esse homem cometeu foi crime em todos os aspectos primeiro quando ele estava manguaçado e eu acho que sim não é só cachaça não viu esse atordoamento todo aí não é só cachaça não pra ter energia pra aprontar uma dessa aí na contramão loucão e lá diz que voltou ainda viu lá o que aconteceu depois pegar carro de amigo e ir lá pro Buenavista fora tem aditivo a mais aí isso é que vocês me entendem né difícil agora é comprovar porque fugiu né sumiu e aí depois quando viu que a polícia estava em cima que ia pegar ele aí ele foi lá e se apresentou né e vai responder em liberdade tomara que o indiciamento seja bem pesado bem pesado porque o que ele cometeu é terrível foi covarde inclusive o que ele fez depois de pegar o braço podia ter até soltado lá no local os bombeiros chegavam colocavam em gelo e reimplantavam não sei se readquiriam os movimentos totais mas hoje em dia a medicina é avançada o braço seria reimplantado mas isso não aconteceu e por culpa dele culpa não dolo porque ele quis fazer isso ele poderia ter reparado um pouco do que ele fez mas ele quis prejudicar ela ainda mais essa é a verdade essa é a verdade agora pra ela eu torço que ela dê a volta por cima né torço peço a Deus que ela dê a volta por cima e com certeza ela ainda tem muito a viver igual ela falou hoje eu quero é viver e ela vai viver vai viver em abundância abundância se Deus quiser qualquer coisa pode contar com a gente também obrigado Mônica agradeça aí a família